Dá uma espiadinha e começou! Novamente aí, seleção do BT em campo, agora contra o Shoddy. As após, vou deixar até o pistol, né? Até o pistol aí, eu vou deixar as após e depois eu tiro. O Lucas consegue a primeira kill, o Jiggles. Pô, bugou aí, ô. O que que é? Cara, será que o server tá assim, velho? Se o server tiver assim de novo, tá osso, hein? Cara, é aquilo, espero que esse lag aí seja só pra gente, né? Se esse lag for só pra gente, beleza, velho. Já tô feliz de estar vendo. Ah, olha o BT onde é que tava. Esconder o homem no bombe, ele saiu, matou um, matou dois. E tem o Double G. Tá na van o Double G. Ué, olha o Double G. E o BT achou o Double G. Ah, muito lag, ó. Fala, galera, beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES. E utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. E aí, ó, ó, que isso, cara? Toda a estratégia ali, da, não é, Monezy, né? Mone, a lá Monezy, essa daí foi insana, velho. É, é forte, né? É o que eu falo pra vocês, ó. Porra, três kills do Naui, duas kills do Lucas. Ah, meu... O Naui, o Nauizão tá, ó, só pegar. Pegou uma kill de novo, né? Que isso? Ainda foi o Pessegão. O Pessegão tava com o pezinho ali. O time, o treino, né? Você vê que o treino... Cara, tem que respeitar esse treino, velho. Tem que respeitar esse treino, velho. Mano, pegar, jogar uma miragem contra essa galera aqui. Alô, Boca Juniors, né? Alô, Boca Juniors. Pra gente sonhar, velho. E não estamos sonhando pouco, não, viu? Não estamos sonhando pouco, não. Aqui dá pra sonhar. E dá pra sonhar bem legal, velho. Partindo. Que isso. Duas kills pra ele, duas pro Noizão. Noizão acabando com o mapa, né? 14 barra 2, velho. Olha. Que isso. Matou 3, mas tá com 3 de KD, velho. Foi aquelas 3 kills do lag, né? Diga-se de passagem, foi aquelas 3 kills do pistol, né? Pessegão, pessegão. Pô, de um lado, pessegão. Do outro lado, bartinho. E do outro lado... Isso aí é tática, né? Isso aí é tática. Estrategie. Do grego, estratégia. Do francês, estratégia. Ah, ó. BT já matou na granada. BT. Aqui vem grafite, hein? Aqui vem grafite. 3 kills pra ele. Mais uma. Mais um. 4 kills do garotinho. Isso daí, velho. A gente tem que começar a dar valor pra jogador brasileiro leão de eco. Se nossos jogadores brasileiros fossem tudo leãozão de eco, nós ia ter muito menos problema. Caiu o Naui, caiu o Lucas, caiu o Pessegão, Bartim e BT a dupla. A dupla meio team 1, né? A dupla team 1. Vamos no cockpit do BT? Ele vem fazendo o entre. Ele falou, Bartim, vem comigo. Vem comigo. Ó. Eu vou explotando. Um, Bartim consegue aqui. Vem a Molotov. Com toda a experiência ali, ó. Nanib já pegou a informação. Vai varando nos lugares certinho. Deu sorte aí o Daniel. Tem a perfeitola, ó. Mão na cabeça. Completamente cego. O Bartim já trabalha mais uma kill. E aí, meu amigo? Tá aí com toda a tranquilidade. Nada mal aí. Pro comecinho, nada mal. Comecinho não, né? Já tamo aí numa reta... Numa reta boa aí, velho. Ai, Nawayzão. Consegue a kill. Já tinha ido, né? Mais uma kill pra eles. Foram duas já no começo do round. O Lucas, ó. O homem da ligação. Mato primeiro. Puxou a P250. Levou o segundo. Deu tempo dele dar um tiro pra finalizar. O Killing. Daniel. Levou o Lucas. Levou o Naway. E aí, chega o Bartim, ó. Ficou de olho pra dar aquele susto. 10x1. 10x1. Caiu. O Daniel Glauquer consegue aí aqui. O Lucas. E Nawayzão. Chegou a cobertura. É um de HP. Ah, explodiu. Ficou capturado. Batiu. 11x1. Esse time é... Mano, esse time vem a HE. Já tinha vindo a flecha. Parou um pouquinho, né? Na smoke. Lucas. Mato primeiro. Tá esperando sair mais. Tomou um tiro. Pessegão já tá colado. Nawayzão já vem ali pro banco. Mata também o dele. Cai o Double D. Pessegão. Antes de morrer, pega a segunda kill. Sobrou só o D. Tá difícil. Mano, é... O pessoal desse time aí... Humilde, velho. Porque eles não bateram muito no Bombe B, né? Eles não perceberam, velho. Olha o garotinho, hein? Cara. Que jogo. Tomou bastante dano. O Lucas foi levado agora pelo Double D. Pegou a arma dele também. Já tá de M4. Tem jogador, né? 3 de AK. O Nawayzão tomou esse meio aí, cara. O Nawayzão nesse meio. O que que é isso, cara? O BT chegou chegando 13x1. Caramba, velho. Os caras é bom. Nawayzão. 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 Meu Deus. Nawayzão. Calma. Porra. Eu falei pro BT, velho. Nawayzão. Faz seu nome. 4 kills. Ele vem abrindo, procurando o espaço aí pra ele. Cara, o que que é isso, velho? Ó. Nawayzão. Pra fechar com chave de ouro. Segundo tempo. Já tomou ali o Glauber. Já tomou um cola. Vai pra janela com pouca vida. Nossa, ele devolveu o HS ali. Pcgão. Cai o BT. Caiu o Pcgão e o BT junto. O Lucas já devolve. Nawayzão. Tá tudo na mão, ó. Lucas já vai abrindo. Tomou a invertida. O Double D tá lá. E o Nawayzão, né? Tá de um lado o Nawayzão. Do outro o Bartinho. Nawayzão. Finalizar. 3 kills. Cara, o Nawayzão, meu amigo. Que miragem é essa, velho? Tudo na mão do Tigles. O Nawayzão já chegou. Falou, ó. Tô aqui. Ó. O bracinho. Bracinho. Meu amigo. Que isso, cara? 14 match points. O Blauber matou o BT. O Nawayzão tá colando. Vem aqui o do Bartinho. Blauber já foi. É só o Daniel Neto. Tem a Eagle em mãos. Aqui é GG ou OT? Aqui é GG ou OT? Aqui é GG. Tá aí, ó. Os placares. 16x1. Nawayzão. 33 kills. Em 17 rounds, velho. Nem sobrou pro resto da galera. E BT, que qualidade, né, velho? Que qualidade. 11 barra 4 representou. Tão deixando sonhar, velho. Malandro. Tchau.